Dizem que no Brasil, nasceu menino, é jogador de futebol, nasceu menina, é princesa, mas quem disse que princesa não pode jogar futebol? Clube de futebol de meninas aqui em Santa Rita? E o que que tem? Hum, vai ser difícil, hein? Compra um, vai. É pra ajudar o time de futebol feminino aqui de Santa Rita. Só que eu só tenho 50 centavos. Avisa as meninas que a gente começa a treinar hoje. Tô falando sério? Vamos, galera, vem! Vamos! Dezesseis, dezessete... Eu não aguento mais. Pai, eu posso ir no acampamento, no feriado? Não, acho melhor não. E jogar futebol? E aí, acabou a brincadeira aí, pode sair no que o jogo agora é sério. É um time só de menina? Deixa a gente jogar, vai! O que foi, enlouqueceu? Fora daquilo! Aqui, aqui! Vai, vai, vai! Você tem que entender que campeonato é muito importante pra mim. A única coisa que importa agora é a sua inscrição na prova da escola de eletrônica, Rita. É isso que eu gosto em você, sabia? O quê? Você é diferente. Esse diferente é bom ou... É bom. Nossa, será que ele tá afim de você? Vai, Neta, Rita. O que é que tem, formiga? Tá aqui, ó. Minha senhora, o time precisa ter um nome. Meu Deus, qual vai ser o nome do time? Aqui é o cara descendo! Sai! Volta, volta! Volta agora! Cuida, vem, vem! Vou ar eu! Vá, gente!